E aí galera, beleza? Tô aqui com mais vídeo pro canal e hoje tá assistindo vocês, pessoal. A conta abaixo está lá no jogo, Dragon Ball Z, Budokai, TKX3, pessoal. A versão brasileira, pessoal. O jogo vai vir dublado agora, pessoal. Foi dublado por fãs, pessoal. O jogo aí tá dublado por fãs. Mas a dublagem tá perfeita mesmo, pessoal. E olha que a versão ainda é 1.0 aberta. E tá traduzido, pessoal, é... 72 personagens dublados, pessoal. As três primeiras fileiras das forças de Yunus, Frieza, Kid Buu e Sheilong de 1 e 4 estrelas, pessoal. O Android 18 e Kula e outros, pessoal. O modo história dublado com exceção da saga bônus. O modo história legendado, pessoal, com exceção da metade da saga. Excel, especial, bônus e a de Frieza. Menus dublados, menu, duelo e legendado. Novos personagens, Goku, Deus, Bios e Bardock, SSJ. E novos capítulos no modo história, pessoal. Goku vs Bios e Trunks vs Frieza, pessoal. E lembrando, pessoal, que a vida desse jogo é proibida. Vocês não podem vender, pessoal. Vida proibida. É só pra vocês se divertirem mesmo, pessoal. O jogo tá super legal mesmo, pessoal. Tá super foda mesmo. E já deixa logo o seu like aí, pessoal. Se inscreve no canal pra com os próximos vídeos. E vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é baixar esse arquivo em RA. Não vai tá torrent, não. Vai tá pesando 2 GB pra você estar baixando, pessoal. Vai ser torrent. Aí vocês vão dar o botão direito. Vocês vão precisar apenas do programa em RA e do PSX2, pessoal. PSX2. Eu não vou ter certeza como eu tava se instalando nesse programa, pessoal. Porque eu já tenho vídeo do canal assinando vocês como eu tava se instalando. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra você estar assistindo o vídeo como eu tava se instalando nesse programa. Mas se você já tem instalado, perfeito. Agora só basta você extrair, pessoal, os arquivos do jogo. Extrair aqui. Aí quando você apertar extrair aqui, pessoal, vai criar esses 2 arquivos aqui, ó. Vocês vão criar uma nova pasta aqui, pessoal, pra não deixar seus arquivos jogados na área de trabalho. Bota qualquer nome. Aí depois que você botar qualquer nome aqui, pessoal, vocês vão pegar esses 2 arquivos que foram extraídos na área de trabalho e arrastar pra dizer a sua pastinha. Aí depois que você arrastar, pessoal, eu vou abrir a pastinha. E aqui dentro, pessoal, vai ter esse leia. Você pode ler aqui, pessoal, todos os conteúdos adicionados no jogo. O jogo tá super foda. E assim mais disso, pessoal, vocês não vão estar emulando, não. Vocês vão estar abrindo seu PSX2. Prontinho, pessoal. Depois que você abrir seu PSX2, você vai abrir com essa carinha aqui, pessoal. Vocês vão fazer o seguinte, pessoal. Aqui, primeiramente, de tudo, vocês vão vir em configurações. Vocês podem estar configurando o seu vídeo, pessoal. Configurações de vídeo, plug. Pode deixar do mesmo jeito que tá aqui, pessoal. Seu jogo vai rodar mais lido. Do jeito que tá o meu aqui. Ou seja, deixa o jeito que tá o meu. Aí eu procedo ao ok. Ou se não, pessoal, se o jogo ficar lento, alguma coisa com tela preta. Aqui já vi no seu DirectX2. Por exemplo, se eu ficar com tela preta. Você vai testando, pessoal, um por um. Até você achar um que fique bom no seu computador. Ou então, você pode, talvez, não deixe no seu adaptador gráfico, pessoal. Você tem que ir mudando, pessoal. Mas, numa ocasião, o meu tá funcionando perfeitamente. Caso você aparece alguma coisa com tela preta. O jogo fique lento. Você vai mudando no DirectX2, pessoal. Mas, numa ocasião, esse aqui ficou perfeito. Teste primeiro nesse, pessoal. Aí depois você dá um ok. Aí depois você vai vir em configurações. Audio não precisa controle. Aí você vem em pé, controle pede. Aí depois você vai vir em configurações de plug. Aqui você vai vir em pé de 1. E aqui você vai configurar seu controle, pessoal. Super facinho mesmo. Aí depois, pessoal, se você quiser jogar com outro controle, você configura também. Aí depois você aplica e dá um ok. Prontinho, pessoal. Agora nós vamos tá emulando o jogo. Primeiro você vai vir em CD, DVD. Seleção de ISO. Procurar. Você vai vir onde você extrair o arquivo. Numa ocasião, tá na área de trabalho, pessoal. Aí depois eu vim na pasta do jogo. Aí depois você vai selecionar ISO que nós extraímos, pessoal. E abrir. Prontinho, ó. Depois que você apertar e abrir, pessoal, eu vim em sistema e carregar rápido ou completo. Eu vim no rápido, porque é pra adiantar mais o processo, pessoal. Mas antes de tudo, eu vou tá conectando meu controle aqui, pessoal. Não estou de tempo de volta. Eu sou o Goku. Ah, veja. Este é um projeto de fãs para fãs sem fins lucrativos. Com o único intuito de compartilhar e entreter. Todos os direitos são reservados a seus respectivos donos. Por favor, apoiem as dublagens e lançamentos oficiais. Sua venda é proibida. Nós não viemos a... Então quer dizer que o seu pai era um homem muito forte nas lutas? E eu sou o Goku. Ah, chegaram bem depressa. Vamos treinar. Eu preciso proteger a terra. Vamos. Só pode aparecer quem tiver confiança em si mesmo. Concordam? Ah, obrigado. Parece que desta vez o inimigo é extremamente poderoso. Vamos nos divertir como nos velhos tempos. Parece que é incrível. É. É um torneio onde se decide. Você gostaria de ser meu adversário de... Por favor, Coriri. Eu não quero que diga coisa sem sentido. Pra se transformar no Super Sad. Tem que... Prontinho, pessoal. Vocês podem ver que o jogo tava dublado ali, pessoal. Mas o jogo tava meio lento, pessoal. É porque... O meu PC também não é tão forte. E também, pessoal. Eu tava gravando. O jogo fica meio lentinho. Por causa do emulador. O jogo emulado fica mais lento, pessoal. Mas... É porque eu tava gravando. Se eu não tivesse gravando, o jogo tava rodando lisinho, pessoal. Porque quando grava, perde alguns prêmios aí, pessoal. O jogo. Mas o jogo, vocês podem ver que o jogo tava dublado aí, pessoal. 72 personagens dublados. Um menudo. Dublado também, pessoal. Modo de história é dublado. Tudo dublado, pessoal. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Valeu e até a próxima. Fui. Tchau, tchau.